Minha gente, desde o último domingo, militares do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas estão tentando combater a um incêndio que está acontecendo na Ilha Cumprida. Quem traz informações pra gente agora é o nosso querido Israel Espíndola. Desde o último domingo, a Reserva Natural de Ilha Cumprida está em Chamas. Localizado no rio Paraná, fica a 50 quilômetros de Três Lagoas. A ilha faz divisa com o estado de São Paulo. O acesso dos militares é apenas por barco. Militares do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas estão combatendo um incêndio na Ilha Cumprida que faz parte do estado de Mato Grosso do Sul. Além dos militares, funcionários da SESP também estão dando apoio por terra e por ar. A gente pode estar controlando essa situação ali na Ilha Cumprida. O senhor falou que o pessoal da SESP também está na região. Como que está sendo feito esse combate? É por terra e também por aeronave? Sim. Nos lugares que temos acesso, o Corpo de Bombeiros vai para o terra juntamente com o pessoal da SESP. A estiagem de chuva castiga a Reserva Natural. E ano pós ano, focos de incêndio são registrados na Ilha Cumprida. O capitão do Corpo de Bombeiros explica que neste ano as queimadas aumentaram. Mas o Corpo de Bombeiros tem intensificado no poder de resposta. Na nossa região, aqui na Costa Leste, nós temos, em relação ao ano passado, poucos focos. Mas o Bombeiro, tanto no Pantanal, na Operação Efesto, e aqui na nossa região, nós estamos trabalhando com o tempo-resposta de imediato.